Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de agora é a lei de Coulomb, ou lei de Coulomb, fique à vontade para falar como preferir. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha de confiança. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Lá você vai encontrar essa e muito mais outras aulas tratando do assunto de eletricidade, magnetismo, mecânica, termologia, ondulatória, para que você fique preparado para a sua prova. Agora, vem comigo para a gente começar a explicação. Primeira coisa que nós vamos colocar em mente é que a matéria possui uma propriedade escalar chamada carga elétrica, que pode ser positiva ou negativa. E vai existir uma interação representada sempre, né, inter, duas coisas entre duas coisas, interação representada por um par de forças, ação e reação, sempre que nós tivermos dois objetos eletrizados. E existem algumas regras interessantes. Cargas de mesmo sinal vão sofrer repulsão. Veja que sempre existe uma ação e uma reação. E este princípio da ação e reação, que foi enunciado por Newton, ele diz que a ação e reação tem a mesma intensidade, a mesma direção, mas tem sentidos contrários e atuam sempre em corpos diferentes. Nunca se esqueça disso. Aqui, negativo com negativo, também vai haver repulsão, mesma intensidade de força um com outro. Mas, como diz o bom e velho ditado, os opostos se atraem. Então, uma carga positiva e uma negativa vão se atrair. Agora, vamos ver a questão da intensidade entre essas forças, que aí foi o que Coulombe enunciou para nós. Vamos começar caracterizando um sistema formado por duas cargas. Uma eu vou chamar de Qzão, a outra é de Qzinho. Douglas, alguma é maior? Não, eu só coloquei um maiúsculo e outro minúsculo para poder fazer uma diferença entre eles. Vamos deixar um a uma distância D do outro. Pelo princípio da ação e reação, essas cargas vão interagir uma com a outra com forças de mesma intensidade. Eu chamei uma força de F e a outra de vetor F asterisco, certo? Em módulo, esses dois vetores são iguais. Mas, pensando vetorialmente, eles não são tão iguais assim. Eles têm sentidos opostos. Então, se a gente não estiver tratando do módulo dos vetores, o correto seria escrever que o vetor F asterisco é igual a menos o vetor F, indicando que eles têm sentidos opostos. Essa é a primeira história. Douglas, mas e se uma carga for muito maior do que a outra? Ah, essa carga é grande, essa aqui é bem pequenininha. Não interessa, pelo princípio da ação e reação. Essas duas forças vão ter sempre a mesma intensidade, a mesma direção, mas sentidos opostos. Agora, existem algumas proporções que são interessantes de a gente saber. Por exemplo, o módulo desta força F, com a qual nós vamos trabalhar agora, o módulo desta força F, é proporcional ao valor desta carga Q. Eu vou colocar em módulo porque esta carga poderia ser negativa. Se ela fosse negativa, o que ia trocar é o sentido das forças, que ao invés de ser de repulsão, seria de atração. Mas está lá. Então, eu posso dizer que esta força é diretamente proporcional a esta carga Q que a gente tem aí. Até aqui está tudo de boa. Bem, mas não é só isso. Esta bendita força, se é proporcional a uma das cargas, deve ser proporcional a outra também. Deve existir simetria na nossa equação. E é aí que chegou uma outra conclusão do nosso Coulomb. É proporcional ao módulo de uma e da outra carga. Então, nós dizemos que esta força é proporcional ao produto dos módulos, das cargas. Mas, você fala, Douglas, e vai depender da distância? Vai. A história da distância foi meio que uma cola, digamos assim. Isaac Newton, na sua Lei da Gravitação Universal, verificou que a força de atração entre duas massas é inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. Douglas, o que você quer dizer com isso? Se você dobrar a distância, a força cai para um quarto. Se você triplicar a distância, a força cai para um nono. Inversamente proporcional ao quadrado. Já já eu vou te mostrar como isso funciona. E nessa história, Coulomb verificou que esta intensidade da força colombiana, da força elétrica, também será inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aumente a distância e a força vai se reduzindo, ficando sempre menor. Toda vez que a gente tem uma proporção, existe o que nós chamamos de uma constante de proporcionalidade. A constante de proporcionalidade aqui, para poder deixar a equação bonitinha, nós vamos chamar de K. Este K é a chamada constante eletrostática do meio no qual nós estamos fazendo o experimento. Então, está aqui. Esta é a lei de Coulomb. A força é proporcional às cargas, ao produto das cargas, mas inversamente proporcional ao quadrado dessa distância. Essa constante de proporcionalidade depende do meio onde nós estamos. No ar ou no vácuo, o valor deste K é igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro elevado ao quadrado dividido por Coulomb elevado ao quadrado. Isso aqui nos mostra as unidades que nós deveremos utilizar aqui na equação para poder dar uma resposta correta. Não adianta você vir aqui e querer colocar a distância em centímetro. Vai dar errado. Não adianta você vir aqui e querer colocar as cargas em microcoulombes. Vai dar também completamente errado. Então, esta constante aqui vai nos dizer qual é a unidade que a gente deve utilizar na hora de fazer a conta nesta fórmula. Tudo bem? Bom, sabendo disso, a gente vai atrás de encontrar novas relações. Mas, primeiro, deixa eu colocar uma observação. Existe uma outra propriedade dos meios chamada permissividade elétrica do meio que tem uma relação íntima com a tal da constante eletrostática do meio. O valor desta permissividade é igual a 1 sobre 4π vezes K ou, se preferir, o tal do K é igual a 1 sobre 4π vezes ε. Fazendo a conta deste ε, que é a permissividade elétrica, parece um ezinho. Mas é um ε, é uma letra grega. O valor da permissividade elétrica do vácuo e do ar é aproximadamente igual. Vai ser 8,85 vezes 10⁻¹². Coulomb ao quadrado por newton vezes metro ao quadrado. Veja que é o inverso da unidade, porque está aqui no denominador. Faz todo sentido inverter a unidade. Agora que nós já sabemos disso, vamos ver algumas relações importantes. Vem comigo. Vamos começar com um exemplo, vendo a força relacionada aos módulos das cargas. Eu coloquei uma carga com 6 µC e outra com 2 µC. A uma distância de 3 centímetros. Vamos calcular as forças de interação eletrostática aqui. Mas cuidado, as unidades. O que é esse μ? Isso daqui é um μ, certo? Não é uma letra U. Isso daí é um submúltiplo do Coulomb, que vale 10⁻⁶, um milionésimo. Quer saber um pouco mais a respeito disso? Tem o link aqui embaixo de um vídeo que explica sobre as cargas elétricas e esses submúltiplos para você aprender. Então, vem comigo. Ajustei, então, o valor de cada um dos dados. O valor de Q vai ser 6 µC ou 6 vezes 10⁻⁶ Coulomb. O valor de Q é 2 µC ou 2 vezes 10⁻⁶ Coulomb. Mas nós queremos em módulo. O bom é que o módulo de uma coisa positiva é ela mesma. Então, o módulo de 6 vezes 10⁻⁶ Coulomb vai ser 6 vezes 10⁻⁶ Coulomb. Você fala, Douglas, mas não era para ser 6 vezes 10⁻⁶ Coulomb? Não, pelo amor de Deus. O módulo não vai pegar o expoente, viu? Não entra nessa. Qualquer coisa, procure o seu professor de matemática para tirar uma dúvida. Da mesma forma, a gente fez aqui com o módulo de Qzinho, 2 vezes 10⁻⁶ Coulomb. A distância entre eles são 3 centímetros. Cent é centésimo. Centésimo é dividir por 100, dividir por 10² ou multiplicar por 10⁻². Aqui, você vai precisar de um pouco de matemática. Não dá para fugir. Pois bem, vamos agora fazer a intensidade da força. F é igual a 9 vezes 10⁹, que é o nosso K. Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, vezes o módulo de uma das cargas, 6 vezes 10⁻⁶ Coulomb, vezes o módulo da outra carga, 2 vezes 10⁻⁶ Coulomb, tudo isso dividido por 3 vezes 10⁻² metros ao quadrado. O legal é que vai dar para cancelar um bocado de coisas. Vamos lá. Aqui, mantivemos o 9 vezes 10⁹, mas cancelamos este Coulomb ao quadrado com Coulomb vezes Coulomb. Aqui, nós fizemos 6 vezes 2, 12, e 10⁻⁶, vezes 10⁻⁶, a gente repete a base 10 e soma os expoentes. Menos 6 com menos 6, menos 12. Agora, vai dar para cancelar mais coisas. A gente vai cancelar este 9 com este 9. E, além de fazer isso, vamos cancelar este metro ao quadrado com aquele metro ao quadrado ali de cima. agora, sobrou apenas o 12, certo? Então, nós vamos colocar que o módulo da força F vai ser 12. Vezes 10⁹, vamos somar com menos 12, e depois nós vamos subtrair de menos 4. Eita! Somo 9 com menos 12, porque está tudo aqui em cima, e subtrai o menos 4. Então, vai ficar 9 menos 12 menos menos 4. E a unidade que sobrou foi Newton. 9 tirando 12 dá menos 3. Menos 3 mais 4 dá 1. Então, o valor desta força F, o módulo desta força, é igual a 120 newtons. vai ser com esta intensidade de força que essas duas cargas vão se repelir. Agora, eu posso dizer que a força vai ser maior em qual? Na que tem menor cargo ou na maior carga? Nenhuma das duas. A repulsão obedece o princípio da ação e reação. Uma repele a outra com 120 newtons e a outra repele a uma com 120 newtons também. E assim, a gente respeita a terceira lei de Newton. E se a gente dobrar uma das cargas? Vai dobrar a intensidade da força, quer ver? Mexendo em uma delas, peguei essa daqui, dobrei para 4 microcolombs. As duas forças, a ação e reação, que sempre têm o mesmo valor, vão dobrar juntos, juntas, para 240 newtons, 240 newtons. Douglas, e se você tivesse dobrado a outra carga? Ia dar no mesmo. Qualquer uma das duas que você dobre, dobra a força total. De tal maneira que a gente consegue fazer um gráfico. Este gráfico é famosão de como é o comportamento do módulo da força em função do módulo de uma das cargas. Então, fazendo aqui o módulo da força F em função do módulo de uma das cargas, a gente vai encontrar este gráfico. Então, se você tinha, por exemplo, a carguinha antes com 2 microcolombs, a força valendo 120 newtons, na hora que nós dobramos aquela carga para 4 microcolombs, a força também dobrou para 240 newtons, mantendo esta proporção aqui que nos dá uma linha reta. Mas e se eu fosse alterar a distância? Vem comigo. Observe aqui que quando eu pego a distância que está 3 e duplico para 6, a força cai 4 vezes. Cai para 30 newtons, de 120 para 30. Quando eu faço a distância aumentar 3 vezes, 3 vezes 3 dá 9 centímetros, a força não cai 3 vezes. A força cai 3 ao quadrado. Você vai pegar 120, vai dividir por 9, vai dar aproximadamente 13. Então, o gráfico do comportamento da força em função da distância acaba dando esta curva, que é um tipo de hipérbole, que alguns chamam de hipérbole cúbica, porque ele cai mais intensamente do que uma hipérbole normal, que é a chamada hipérbole equilátera. Então, ela tem uma inclinação mais acentuada do que a hipérbole equilátera. Tudo bem? Com isso, a gente consegue saber como é o comportamento da força em relação à distância. Douglas, tem mais coisa para aprender? Só mais uma. Vem cá. Olha que legal. Você já deve ter ouvido aquela história de que o sal cristalino, sólido, quando é jogado em água, ele sofre dissociação iônica. O que vai acontecer quando a gente joga em água? O K do vácuo, você deve lembrar que o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele vai ser de Na mais Cl menos. Não é assim? E você vai ter um íon positivo, um íon negativo, a ligação iônica lá vai ter a tração entre esses dois íons. Mas olha o que acontece quando a gente sai do vácuo, ou do ar, para a água. O valor do K no vácuo é 9 vezes 10 a 9. Na água é 0,1 vezes 10 a 9. Então, vai haver uma redução muito grande do valor deste K, de tal maneira que, reduzindo a força de atração entre esses dois átomos, vai proporcionar um afastamento dessas partículas. A gente também pode analisar, vendo que o cloreto Cl menos é atraído pelo H mais da água. A água é uma molécula polar, ela tem o lado positivo dos hidrogênios e o lado negativo dos oxigênios. E esta parte dos hidrogênios é atraída pelo cloro e a parte do oxigênio pelo sódio. E assim isso deixa hidratado tanto o sódio quanto o cloro. Os íons ficam aí hidratados e sofrem essa dissociação iônica. Bem, se você gostou aqui da nossa aula, deixa o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quero aprender física comigo num curso feito especialmente para você. Acesse meu site professordouglasgomes.com Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho